Pois é... Meus queridos e minhas queridas, vocês tem noção... Pois é, eu decidi fazer uma mudança de última hora, porque o jogo que a gente ia tentar jogar é uma bosta, é um lixo, é uma merda, o jogo todo parado, não tem nada demais, teve algum susto sim, inclusive, eu vou até pedir aí pro nosso querido editor pra que não seja vídeo perdido, tá ligado? Porque eu literalmente gravei o último vídeo da abertura que vocês estavam vendo agora, que era o Slendwood, só que ficou uma merda, tá ligado? Fiquei 20 minutos andando sem fazer porra nenhuma, e o editor vai colocar aí um compilado de todos os sustos que tiveram nesse vídeo, desde os mais aleatórios até os mais... ok, bota aí, editor. Ok, feito com o Unity, senão o bagulho já promete ser um cruz pra jogo... NÃO! Para com essa merda desse barulho! Cacete, é o Woody, velho! Aonde? Tá porra, velho, tá porra, tá porra, caralho! Ai! Ai! Cacete! Fiquei do caralho! Ai! Vai daqui! Sai! Ai! Gostaram? Acharam legal? Tudo bem, vocês viram tudo que você tinha pra ver, porque o resto do jogo foi eu andando no mato, xingando aleatoriamente e acabou. Por isso eu decidi fazer uma mudança aqui e hoje, meus queridos e minhas queridas, iremos jogar a continuação de um dos jogos que mais bombaram aqui no canal. Na verdade, de dois dos jogos, né? Porque tecnicamente teve o 1, teve o 2 e agora a gente vai jogar o 3, galera. Google 3.exe. Vocês lembram? Na época que a gente jogou o primeiro e o segundo. Faz muito tempo, muito tempo, cara. Foi maravilhoso! Aqueles jogos foram sensacionais. Eu não esperava que tivesse uma sequência, mas depois que eu postei o bing.exe lá, vocês falaram que tinha o Google 3.exe e o 4, tá ligado? Então eu vou jogar o 3 hoje. Vamos ver o que vai dar aqui, tá ligado? Bom, obviamente temos aqui o logo do Chrome e tem um doc aqui escrito README, tá? Vocês sabem que esse jogo aqui, ele vai mexer com a quarta parede, tá? Por isso que inclusive eu tô deixando a porra da minha pasta aqui bem à mostra, pra vocês verem que vai acontecer um Kitture aqui, muito provavelmente. Bem-vindos ao terceiro e o jogo final da série Google.exe. HA! Mentira, tem o 4, velho. Só se o 4 for fangame, né? Fanmade, né? Esse aqui deve ser o original, sei lá. Uma infecção importante afetou todos os negócios de pesquisa do Google. Eles não vão agir da mesma forma mais. Chrome OS não é como os outros Chrome OS, é outra coisa. E tem um código binário aqui. O que que tem nesse código binário? Bom, a gente acabou de traduzir aqui. Aparentemente tá escrito APRENDA MAIS SOBRE A VERDADE. E um ícone aqui que eu sinceramente não faço ideia de qual seja. Que diabo de ícone é esse aqui, velho? Eu não sei que ícone que é esse, não dá nem pra colar aqui no bagulho, mas enfim. APRENDA MAIS SOBRE A VERDADE. Conheça primeiro, tá ligado? Vamos abrir aqui o aplicativo, vamos ver o que que é Chrome OS. Vocês sabem que cada Google.exe aborda uma parada diferente do Google, tá ligado? Esse aqui aparentemente vai abordar o Chrome, que é o navegador que eu uso. Esse aqui vai ser interessante. Chrome OS, a mais nova versão. Você pode tentar aqui. Exite ou install. Até que a janela de instalação é bem semelhante, né? Ok. Antes de instalar, você deve concordar com os termos de serviço. Nossa senhora, o que que é isso, velho? Eita peste! Tem que ter algum puncture aqui no meio, mas eu não tô conseguindo ver nada e eu tô muito entediado pra ler isso aqui inteiro. Ah tá, atendi. Por favor, copie a frase. Eu concordo com os termos de serviço do Google Chrome OS. Tá bom. Eu quero ver aqui a sua trollagem. Vamos aqui. Já esteve aqui? Vamos começar a instalação. Ah tá, Chrome. Parece legítimo. Parece legítimo. Tá, temos aqui quatro ícones, tá? Tem o Google Plus, tem configurações aqui. Isso aqui parece que é um bloco de nota, alguma coisa adesiva. E esse aqui, negócio de segurança. Controle, proteja e segure sua account. Username, tá? Beleza. Desktop Gabriel Azevedo. PCName, ok, gente. Por que não? Por que não o que, véi? Tá, mudar o nome do Chrome OS. Se o nome do PC não pode ser mudado... Tá, tem um botão aqui embaixo. Satisfatório esse efeito sonoro, né? Para começar, clique Join Google Plus. Nossa, é o Neymar, véi! Era o Neymar, cara. Eu queria dar uma rasteira nele, porra. Ah. Tentor.exe? É isso aí? Tentor.exe, véi. Google 66666666 membros. Peça para se juntar. Ah, vou! Seita satânica do... Ai! Google Plus parou de funcionar. Caralho, que porra de vídeo foi... Que porra de vídeo foi esse, véi? Mano, era um homem na estrada, véi. Recomeçando a sua vida, cara. Tá, vamos no terceiro ícone, então, aqui. Ah, documentos do Google. Google Docs, tá. Vamos criar um novo documento. Meu PC não é o melhor computador do mundo. Porém, ele reproduz pintais não sexuais de Faustão e Suneco.exe. Além disso, eu também não sei nadar. Porém, o lar de paraquedas, a bosta do cavalo, é bem divertido e deveria ser uma prática comum na nossa sociedade capitalista e comunista, cheia de punctures aladas, anéis do Sonic e piruniros robóticos querendo conquistar nosso planeta a todo custo. Agora dá pra gente salvar. Eu acho que isso aqui iria muito bem no Enem. Eu definitivamente vou tentar fazer isso aqui pra ver se dá bom. Pode ser que dê bom. Vamos ver. Vamos salvar. Um documento. O Just a Documento. Vamos salvar. Just a Documento. Ai! Que que eu esperava por isso? Eu me fodi ainda do caralho. Não sei nem o que eu falei. Não sei nem... Ai! Puta que pariu. É a pior tela que eu vi... Esse jogo vai fazer sacanagem, né? É, ele vai fazer sacanagem. Nossa, velho! Que isso, cara? Caralho, mano. Que dente sujo, velho! Porra! Ok, então agora a gente não entra na terceira opção. Vamos entrar aqui nessa última, tá? Pungituri! CC Cleaner? Caralho, CC Cleaner, mano. Um erro correu. Contato seu administrador. Scanessa a porra então, pelo amor de Deus, velho. Tá com um vírus aí, velho. Ok. Remove essa bosta. Pode remover. Ai! Ai, cacete! Nossa, velho. Tive que tirar meu fone. Meu... Nossa, doeu. Doeu pra caralho. Você esqueceu que você fez algo de errado? O que você fez não vai gostar disso. Sai enquanto você ainda pode. Ai! Sério, é isso, jogo? Sério. Nossa, que imagem legal, velho. Caralho, que imagem bonita da porra, velho. Ah, tá. Acesso negado. Acesso negado. Acesso negado. Acesso negado. Opa! Parece... O que é isso, velho? Parece uma pasta oculta aqui. Opa! 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 Ai! Então. Eu ouvi falar que você usa o Google. Não esconda a verdade, porque todo mundo usa o Google. E eu... Quero contar isso pra você. Usando dispositivos assim traz dor a todos. Que que? Em outra timeline, nós, devices, usaremos você para procurar. Ai! Que que é isso? Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Cara... Cara... Essa cara quase me infartou. Eu não tô brincando, velho. Ué! Caralho! Que isso? Para de conquistar... Que isso, velho! Isso aqui não dava, né? Essa porra aqui... Isso aqui tá... Update Chrome S? Será que é isso? Update Chrome OS, né? Updates não encontrados. Restaurar. Você não pode nos deixar. Ah, então é isso mesmo, velho. E o bagulho fecha. What the fuck, cara? Ai, ai, ai! Eu só fodo com o meu... Ai, caralho! Caralho! Eu só fodo com o meu PC, caralho! Nossa! Caralho, até bati a perna aqui, velho. É verdade. Tem essa opção aqui embaixo. Já esteve aqui, tá ligado? Eu não tinha clicado nela. Vamos... Vamos dar uma olhada. Entre o PSC... Ah, tá. Então eu tenho que pegar aquela senha que apareceu, velho. Era 5... Era 5 o quê, velho? Cara, ainda bem que eu tenho a gravação dessa porra, velho. Vamos ver. Vamos ver a gravação aqui, caralho. Nossa! Tá. Tá. Eu juro que eu não esperava por essa. Eu tava tentando sair pra ver a gravação. O bagulho não deixou eu sair e fez isso, velho. Sensacional. Obrigado, Jugo. Obrigado por isso. Te amo também, desgraçado do cacete. Aqui. Achei. Peguei. Viu? Peguei a senha. Ô, porra! Volta aqui. Volta aqui, senha. Isso. Pronto. Vamos anotar aqui. Não precisa disso. Na verdade, eu posso simplesmente jogar pro outro monitor aqui. Ô, caralho. Ok, galera. Agora a gente tem a senha em mãos. Vamos ver o que vai acontecer aqui, tá? Enter the passcode to continue. Vamos lá. Então a senha é... De acordo com a gravação aqui, né? 5-6... Ou 5-6... 5-0... 6-7-1... O que mais? 2-9... 4-5... Parece que é isso. Só pode ser isso. Não tem outro. Vamos ver. Entramos. Acessamos. GG, maluco. GG Easy, cara. Ainda bem que a gente tinha gravação aqui ainda, velho. Ó. E agora quem poderia me defender? É você. E aí, filho? Sou eu. Como é que você tá? Beleza? Você conseguiu. Bem-vindo à fonte da web. Aqui eu vou explicar o que nós... Eu vou explicar o que nós fazemos com o usuário que procura. da porra de pio web, velho. Ai! Quando um usuário procura algo, ele sentem dor. É tipo inteligência artificial isso aqui, velho. Isso aqui é uma saia do espaço, tá ligado? Isso é dor da internet, isso é dor. Vixe, mano! Tem uma madeira de nos soltarmos. Ah, tá. Perfeito. Perfeito. Ok. Entendi tudo. Por favor. Espero que você não seja um deles. Hugo, não pode vencer. Aprenda mais sobre a verdade. É o que tava no código binário, velho. Fique alerta. Tô muito bem alerta aqui, velho. Super alerta. Entende. Um AS tem a mente própria. Informações. Google.exe criado por RecordGuy626626626626610, velho. Entendi a referência. Aê! Criado com VB, né? Ah, tem até aqui os bagunho, ó. Que eles dão pra criar. Obrigado por jogar todos os três Google.exes. A série termina aqui. Obrigado, pessoal, pro Luigi.exe. Mais ouro, cosmito e mais. E os inscritos também. Aê! Boa! Sensacional, cara. Sensacional, velho. Na moral, não tem um jogo do Google.exe que é ruim, tá ligado? Jogos são bons pra cacete, velho. É muito bom, cara. Esse jogo parece que ele teve uma coisa de, tipo, sei lá, velho. Teorias de inteligência artificial ganhando uma inteligência maior. Toda essa coisa que mexe com o universo paralelo e essas bagaceiras. Tudo, tudo, tudo fica estranho. Tudo fica bizarro. Legal? Não tem como falar aqui, não. Agora eu oficialmente preciso fazer ASMR porque eu não estou mais sozinho em casa. O Google.exe está conosco. Enfim, falando sério agora, eu realmente gostei bastante do jogo. Eu achei bem legal. Eu não sei se é melhor do que, por exemplo, o Google.exe. Eu preciso, na verdade, relembrar. Porque faz um tempo que eu não jogo, tá ligado? Mas eu achei bem interessante, achei bem bacana. Essa coisa da inteligência artificial meio que brincar com a nossa realidade. Meio que eles mostrarem que eles também têm sentimentos e que a gente utiliza eles e tudo mais. É uma coisa que sempre me deixou muito intrigado, velho. Eu sempre achei isso muito interessante. Tem aquele filme do Smith lá dos robôs, tá ligado? É o de série no espaço, como eu mesmo comentei. Tem umas paradas muito legais que discutem isso. E eu achei legal ter levantado esse debate aí. Achei interessante. Agora, eu não sei se o quarto também é dele ou se é fangame. Mas a gente vai jogar o quarto, obviamente. Eu gostei bastante desse. Porque eu também já tinha história com os outros. Enfim, foi de veras bizarro. Pelo menos ele não abriu o bagulho do CD do meu computador, tá ligado? Enfim, meus queridos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse jogo e desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like aí embaixo, tá bom? Não se esqueçam, isso é muito importante aí pro canal. Se inscrevam, se vocês não estão inscritos. Aqui a gente traz muita demência, como vocês podem ver aí. E é isso. Eu acho que a gente se vê na próxima, então. Vamos ver qual vai ser a próxima bizarrice aí que vai aparecer na nossa frente. Então, falou pra vocês. Um beijo, até mais. E...